Olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto que preocupa porque as taxas de suicídio são bastante altas. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de casos de suicídio no país. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2011, o estado teve cerca de 10 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. Nove das 20 cidades acima de 50 mil habitantes que tiveram mais casos são gaúchas. Para falar sobre este assunto tão delicado, mas tão necessário, eu converso agora com o psiquiatra Jair Segal, médico do hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre. Como a gente chama, o nosso pronto-socorro, né, doutor Jair? É verdade. Seja bem-vindo ao nosso programa. E a gente vai falar desse assunto, como eu disse, delicado, mas extremamente necessário, né? Porque a prevenção, o cuidado com quem está próximo, esse olhar mais atento para determinadas situações é fundamental para a prevenção, né, doutor? É verdade. Dados alarmantes, diria eu, tô correta, a que se deve esse comportamento? Pois é, existe uma série de estudos, né, embora a gente não tenha uma definição clara, né, nós temos no Rio Grande do Sul, né, talvez o lugar onde mais isso acontece. E não existe uma única explicação. O que se sabe de antemão é que o comportamento de suicida é uma condição que está sempre ligada a doenças psiquiátricas, né? Mais de 90% das situações que envolvem esse tipo de comportamento, né, está relacionado a doenças como quadros depressivos, quadros mais graves como esquizofrenia, o abuso de substâncias. Então, existem algumas situações onde se estuda e se vê, né, que determinadas condições acabam propiciando ou colocando em maior risco a nossa população diferente de outros estados. Nós ainda não temos uma explicação global a respeito disso, nós temos algumas hipóteses. Sim, a partir das observações e da constatação, algumas hipóteses, claro. Exatamente. E aí se segue para a pesquisa. Exatamente. Então, uma das coisas que acabou levando a eu me interessar sobre o assunto, né, trabalhando no Hospital de Pronto-Socorro, era tentar entender o que se passava, né, com muita, digamos, com muitas pessoas que acabavam buscando alternativas radicais, em vez de buscar o atendimento, né, atentando contra a própria vida. Então, isso é algo que é muito importante desde a década, no início dos anos 2000, mais ou menos uns 15 anos atrás, já é uma preocupação do governo federal no sentido de estabelecer, né, um estudo sobre o porquê que esse estado acaba tendo tantas mortes, né, por uma situação que pode ser prevenível e também tratada. Uma das questões que eu acho que é importante a gente pensar é, existem determinadas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente a área fumageira, né, cidades como Lajeado, Venâncio Aires, onde os índices são alarmantes. Aí já começa um olhar mais atento o porquê nesta cidade. Exatamente. A gente sabe que existem fatores genéticos, fatores culturais, existem situações que envolvem também a maneira como tu lida com determinadas situações, que acabam levando uma pessoa a, às vezes, não buscar ajuda e tomar, né, atitudes que não vão resolver o problema dela. É muito importante a gente sempre salientar, né, essas situações estão sempre ligadas a conflitos emocionais, a sofrimento das pessoas, a doença mental em atividade. E é muito importante a gente pensar que a melhor estratégia é oferecer à população a possibilidade de tratamento. Certo. Então, isso é básico. Doutor, me diga o seguinte, aquela questão que eu já ouvi falar e já li sobre isso também, a questão de que, assim, um vizinho se suicida, dali uma semana tem um outro, dali a três dias tem uma outra senhora que se suicida e a forma também parece que é uma coisa em sequência. Se enforcou, o outro se enforcou, dali a um mês o outro se enforcou, dali a 15 dias o outro se enforcou. Isso, por quê, doutor? Isso é uma coisa muito importante, sabe? A gente que estuda o suicídio, a gente sabe que tem um caráter contagioso. O que quer dizer contagioso? Não quer dizer que isso vai pegar de uma pessoa para outra. Entendi. Mas esse estilo de resolver problemas pode, muitas vezes, ser imitado. Ah, ok. Isso começou a ser estudado na época do Werder, quando ele lançou, do Goethe, na verdade, quando ele escreveu o sofrimento do jovem Werder, onde houve uma epidemia de suicídio na Europa após a leitura desse livro, que era o retrato de um jovem que sofria por amor. Então, isso acabou levando uma série de pessoas a seguirem esse tipo de comportamento como fosse um alívio para o seu sofrimento. E, na verdade, a gente sabe que não alivia coisa nenhuma. O que alivia é justamente procurar alguém que vai entender o problema, que vai procurar ver que maneira isso pode ser solucionado, tratado adequadamente, digamos assim, levando a uma condição melhor para a pessoa resolver questões que estão atrapalhando a vida dela. E no nosso estado, será que é uma característica, eu boto como uma grande pergunta, será que é uma característica do gaúcho não buscar um auxílio de um profissional, porque tem ainda aquele estigma, ah, como é que na família ele está se tratando, então está... Que usam mesmo, está meio louco. Existe um preconceito evidente nas pessoas no sentido de buscar ajuda, principalmente na área psiquiátrica. As pessoas vão no pneumologista se elas estão com uma infecção, elas vão no gastroenterologista se estão com algum tipo de dor, mas elas dificilmente vão procurar um psiquiatra se estão sofrendo, se estão tristes, se estão chorando, se estão perdendo o interesse pela vida, se estão perdendo o interesse pelas suas atividades habituais, se estão deprimidas, se estão com outras questões que envolvam conflitos emocionais. É mais difícil. Por que nessas regiões, né, acaba se chamando tanto a atenção da gente? A cultura germânica, né, onde as pessoas têm uma dificuldade maior de manifestar o seu sofrimento. Isso é visto como um fracasso pessoal, é visto como algo relacionado à fraqueza e aí a pessoa tende a se retrair e não buscar ajuda. Esse é um dos fatores. Então, o que acaba acontecendo, eu acho, no Rio Grande do Sul? Por a gente ter essas características mais europeias, existem algumas ideias a respeito do funcionamento desses indivíduos, com uma certa interferência do aspecto de certos genes, né? E isso foi o que eu acabei desenvolvendo na minha pesquisa. Perfeito. Que foi a razão do meu mestrado, a razão do meu doutorado. E é um grande prazer lhe ter aqui um estudioso do assunto para que a gente possa conversar. Exatamente. A gente tem que ter a oportunidade de debater isso abertamente, porque existe uma falsa ideia de que se a gente falar com uma pessoa sobre suicídio, isso pode levar ela a fazer isso, né? Então, as pessoas têm muita dificuldade de falar abertamente sobre o tema. Exato. É um tabu. E é uma característica do Estado também. A gente começa a chegar para o que é tanto aqui. Exatamente. Então, uma das coisas que é fundamental é perguntar. Tu tá pensando em morrer? Tu já pensou em morrer? Isso é uma coisa que tem acontecido frequentemente. Digo, pra qualquer idade. Pra qualquer idade. Tu deve saber, assim, né? Que é a questão que envolve todas as idades, o suicídio, mas especialmente em alguns grupos. Homens jovens no Rio Grande do Sul, né? Tem um, digamos assim, uma frequência maior desse tipo de comportamento. Mas também o idoso, né? É uma condição que muitas vezes leva a não buscar ajuda, a um desespero, ao sentimento de desesperança, a tristeza. Mas aí eu quero saber o seguinte. Não entram aí as redes sociais? A gente viu tantos casos expostos na rede social. Infelizmente, existe uma, às vezes, a parte mais adoecida da sociedade colocando isso como fosse uma alternativa. E isso não é uma alternativa. Isso é a falta de alternativa, né? Então, esse estímulo que acaba acontecendo muitas vezes é por pessoas que não conseguem lidar muito bem com a morte, não conseguem lidar muito bem com seus conflitos. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado na divulgação. Principalmente, né? Sempre mostrar que as pessoas que cometeram o suicídio ou que tentaram o suicídio estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito e precisam de ajuda. E a melhor alternativa para elas ainda é buscar atendimento no sentido de poder entender o que está se passando com elas. E tem alguns sintomas que chamem mais atenção, doutor? Para a gente trocar ideias aqui e o pessoal aproveitar em casa. Sabe que foi feito um estudo mundial, né? A Organização Mundial de Saúde fez um estudo para tentar entender quais as condições que estariam mais relacionadas ao comportamento suicida. E aí foi feito um trabalho que a gente chama de autópsia psicológica. Ou seja, foram atrás das pessoas e familiares que tinham perdido alguém, né? Por suicídio. Por suicídio. E se viu que de 15 mil pessoas de mortes por suicídio, esses familiares mostraram que em 35% desses casos existia transtorno de humor, ou seja, existia quadros depressivos associados às esquadros maníacos. Aquela coisa do bipolar, né? Que é bem visível. Que é bem visível. Que é uma coisa... Assim como está bem, está muito mal. Essa flutuação do humor pode levar a condutas desesperadas. Então, o suicídio está muito relacionado aos quadros depressivos. Não quer dizer que todo indivíduo deprimido vai tentar o suicídio. Perfeito. Mas boa parte das pessoas deprimidas podem vir, se não buscarem atendimento, a tentar o suicídio. E isso é uma coisa muito importante. Porque quando a gente começa a estudar, a gente vê assim que esse talvez é o fator mais relevante na história de uma pessoa, uma pessoa que tenta o suicídio, ela tem um risco maior de fazer uma nova tentativa, se não for feito nada, e até chegar ao que a gente chama de suicídio completo. Certo. E também os familiares, né? Porque depois se sentem muitas vezes culpados porque não ajudaram na visão deles na hora que precisavam ajudar. Aí tem que lidar também com essas pessoas, com a família de um suicida, né, doutor? Exatamente. E é incrível porque essas pessoas acabam ficando desassistidas. Elas ficam muito mal com a falsa ideia de que não fizeram nada ou não se atentaram. Não. É uma situação que dá sinais, a pessoa geralmente comunica os familiares de que não está bem, mas elas não são profissionais, elas não lidam com isso. O mais importante é se dar conta que essas pessoas estão precisando de ajuda e estimular ou levar, né, para atendimento. Claro. E que os profissionais da área da saúde mental, eles estão aí para nos auxiliar, né? Porque a gente sabe, a gente está no Rio Grande do Sul, tem aquele tripé, né? Nós temos o banquinho do tripé, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde social. Se um pé cair, a gente cai, gente. Então, a gente tem que estar atento a isso. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos. E no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre o luto familiar.